O que é o presidente Florentino? Não há sido convocado um partido, parece que estás falando de Zidane ou de Maradona, ou de Estefano, ou... Estás falando de Pedro León. Não, tem que trabalhar para jogar. Se trabalha como me gusta a mim, mais fácil que juega. Se não trabalha como não me gusta a mim, mais difícil que juega. O que queres que te diga? Só pode jogar com 11, já te digo que juega Benzema e 10 mais. Vos outros não queres saber quem são os 10 mais? Não, não, não queres porque não me perguntas. Eu te juro, eu sou periodista deportivo e vengo a uma prévia de Champions. Minha primeira pergunta ao entrenador é, quem juega amanhã? Vos outros não me haces esta pergunta? Perfeito. Perfeito. Quizá me lheama Jean Fernandez e me pergunta, Mourinho, o que juega amanhã? Por que vocês não estão interessados em saber? Estão interessados em falar de Pedro León? Sabes que eu me esperava, depois de eu dizer que juega Benzema, eu me esperava que tu me perguntas, juega Benzema com Higuaín ou Higuaín vai em banquillo? Não queres saber? Queres saber de Pedro León? É um problema teu. Se não estou em banquillo, não estou com minha gente, não estou com meus jogadores, não faço meu trabalho e não posso dar minha contribuição ao Real Madrid. Se algum não quer fazer, o trabalho está aqui e, além disso, está no Microsoft Word, que é muito bom. E nenhum problema. Se ninguém quer fazer e prefere esconderse detrás de um treinador que todos os dias dá a cara e detrás de um treinador que todos os dias dá a cara como estamos a dar, é perfeito. Mas três erros e, mamãe, este partido, entre comidas, porque para mim, de partido nada. Eu, se sou espectador, não pago nem um euro para ver este partido. Se estou em casa, o cambio e vou ao Eurosport ver um partido do Campeonato de Vietnã. Não sei se é da publicidade a Unicef, não sei se é o poder do Sr. Villar em UEFA, não sei se são muito simpáticos, não sei. Não entendo. Não entendo. Enhorabuena por um fantástico equipe de futebol, que eu digo sempre, eu digo sempre, mas, emhorabuena por tudo o que tem também, que deve ser muito difícil de conseguir. Eles estão conseguindo este poder. Os outros não têm nenhuma possibilidade. com o Chelsea depois, o Drogba sancionado, o Bozingo sancionado, não sei quem mais sancionado, com o Inter, o Thiago Mota, que não jogou na final, com o Arsenal, o Wenger sancionado, o Nasser sancionado, o IO sancionado, não sei porquê. Overebo, Deblecker, Boussaka, Frisk, Stark, por quê? Por que entendo de suas palavras, está o Madrid eliminado da final da Champions? Sim. Sim. Iremos aí com todo, com todo orgulho, com todo, com todo o respeito por nosso mundo, que é o futebol, que algumas vezes me dá um pouco, me dá um pouco de asco viver neste mundo e ganhar minha vida neste mundo, mas é o nosso mundo. Temos que ir aí com todo orgulho, sem Pepe, que não fez nada, sem Ramos, que não fez nada, sem o treinador, que não pode estar em banquillo, com um resultado que é praticamente impossível de remontar. E se por acaso fazemos um gol aí, primeiro que o Barcelona, e deixamos o eliminator, um pouco aberto, nos matam outra vez. Nos matam outra vez. Hoje, foi demonstrado que não tens nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade? Não. Eu ganhei dois Champions, e as dois Champions as ganhei no campo. E as ganhei com dois equipos que não eram o futebol clube do Barcelona, era o futebol clube do Porto, de um país que normalmente não ganha não ganha Champions, e de um clube que se chama Inter, que também não ganhou há 50 anos e não era candidato a ganhar. E ganhamos com trabalho, ganhamos com esforço, ganhamos ajudando, ganhamos luchando, e ganhamos com muito orgulho. José Guardiola é um treinador fantástico de futebol, um treinador fantástico de futebol, eu repito, mas ganhou uma Champions que a mim me daria vergonha de ganhar. Porque ela ganhou com o escândalo de Stamford Bridge. E se este ano ganha a segunda, ganha com o escândalo do Bernabéu. Quem é o jogador que com 17 ou 18 anos chega ao primeiro equipamento e chega e joga e é titular e se queda para sempre? Quem? Quem são esses? É Maradona, é Raul, é Zizou. E aqui parece que os meninos chegam e com 18 ou 19 anos se não são titulares se querem imediatamente marchar. Os agentes que querem fazer mais dinheiro ou são os padres que querem fazer mais dinheiro ou são os meninos que têm a cabeça um pouco no mundo da luna. Tem que ter tranquilidade. E Morata tem que trabalhar. Tem que marcar goles com o Castilla que até agora só há marcado quatro. Eu te prometo, tu escrives a tua escuadra e eu jogo com a tua escuadra. Eu jogo. Tem que pagar de nove milioni se me dá 500 mila euros? Não, nove, nove, nove. Piú publicitá, 14. Posso fare é fazer milagros. Merlin, Harry Potter não sou eu, seguramente. Há 70 anos vindo aqui na Supercopa, uma pequena Copa, mas de grande coisa não vindo mais. Talvez eles vão mudar a sua mentalidade, mas talvez é muito velho para mudar. porque até agora temos dois grupos de treinadores. Um grupo muito pequeno, muito, muito, muito pequeno de treinadores que não falam dos árbitros, que são muito poucos, são muito poucos. Depois, um grupo grande onde estou eu, que é o grupo de treinadores que critica os árbitros quando os árbitros têm erros importantes. Gente que, como eu, não controla sua frustração com o errore do árbitro e os critica. Mas também, neste grupo, gente que, como eu, é sempre muito feliz de valorar e alagar um grande trabalho que um árbitro pode fazer. E agora, com as declarações de Pepe outro dia, entramos em uma nova era, que é a era de um terceiro grupo, que é o grupo que neste momento só tem uma pessoa, que é ele, que é criticar o acerto do árbitro. Isto eu nunca havia visto, o mundo do futebol nunca havia visto, e a partir de agora, ele tem muitos seguidores por o fantástico futebol que sua equipa joga e por o fantástico entrenador que é. Vamos ver se esses seguidores também o sigam neste grupo, que é o grupo que critica o acerto do árbitro. se falamos do ano de 2010, tenho que dizer que é o melhor ano de minha carreira, e se tenho que meter uma nota no meu ano de 2010 do ponto de vista profissional, de 1 a 10, 11. O mesmo não pode passar. Sabes por quê? Porque se o Real Madrid me echa, eu não vou treinar no Málaga. Se o Real Madrid me echa, eu vou para um grande clube na Inglaterra, um grande clube na Itália, e não tenho problemas nenhum, eu vou ver a treinar no outro grande clube. Alguns equipos jogam contra eles e regalam o partido. Ou pensam que não podem ganhar, metem no segundo equipe a jogar. Boas tardes a todos. Vamos a começar a comparecência de prensa. O único que eu vou dizer é que vai ser Aitor Caranca, o segundo treinador, o único que vai responder as questões. José Mourinho não vai responder a nenhuma pergunta. A nenhuma pergunta. Um segundito, os que querem permanecer, quando querem, quando o resto de pessoas podemos começar. Um segundito, por favor. Álvaro La Rosa, Diario As, queria saber o que lhe pareceu a actuação do árbitro hoje. Você é o diretor da As? Eu não devo responder, porque, segundo a sua filosofia, se vocês não falam com o segundo, eu só devo falar com os diretores. mas eu gostaria muito de jogar uma vez contra o Barcelona e o Barcelona com 10. Eu gostaria muito. Estou um pouco cansado de jogar 10 contra 11 porque é uma missão praticamente impossível e eu gostaria de jogar contra eles 11 contra 10. Eu gostaria. É uma sanção histórica para mim que existe um regulamento para para o José Mourinho e um regulamento para os outros treinadores. Eu não posso sair do área técnica, os outros podem. Eu não posso correr o balão que um adversário quer, os outros podem. Eu não posso falar com o quarto árbitro, os outros podem. Eu não posso, os outros podem. É José Mourinho com todas as suas qualidades e com todos os seus efeitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.